Música Meu Lamento, Diana Ela era a água que eu bebia Ela era a fonte da minha alegria Sentia orgulho, samboraço ela Ela era a minha e eu era a terra Tudo acabado, fiquei tão triste Mas não fiquei, o que me vai viver doando Eu vou passar o meu abenço pra quando estiver sozinho Eu vou passar o meu abenço pra quando estiver sozinho Eu vou passar o meu abenço pra quando estiver sozinho Eu vou passar o meu abenço pra quando estiver sozinho Música Olá galerinhas! Sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez Agradecendo primeiramente a Deus Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade Agradecendo a todos vocês aí inscritos no meu canal Meu muito obrigado, como sempre Agradeço, né? Agradeço Meu muito obrigado a todos vocês Que Deus abençoe cada um de vocês Aos novas que estão chegando agora Sejam todos muito bem-vindos Meu muito obrigado também, desde já E que Deus abençoe cada um de vocês Também, tá bom? Se não for inscrito ainda Tá chegando agora pela primeira vez Gostou do conteúdo Não é inscrito ainda Então se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber notificações no YouTube Sempre que eu postar Curte, comenta, compartilha Tá bom? Muito importante você comentar Você curtir E você compartilhar Pra que esse canal Ele vá mais adiante, né? É, ultrapasse fronteiras E chegue até outras pessoas Que também, como vocês Precisam desse tipo de conteúdo, né? Gostam desse tipo de conteúdo, né? E precisam, tá bom? Então, galerinha, vamos lá Vou trazer aqui pra vocês hoje A música Meu Lamento De Ana Lá no cifra Como vocês vão encontrar ela No tom de Mi menor É o tom que eu trouxe aqui Porém, o tom original Que ela gravou É Mi bemol menor Mi bemol menor Porém Como eu sempre viso Os iniciantes, né? Que vai ter dificuldade de fazer Então, eu excluo É... Eu tento excluir Bemol e sustenido Porque essas notas Quando a gente tá iniciando A gente tem dificuldade de fazer Então, por isso que eu Eu tento o máximo simplificar Então, vou trazer aqui Em vez de Mi bemol Vou trazer Mi menor Tá bom? Então vai ser Mi menor Lá menor E Si maior Só essas notas, galera Só isso mesmo Vou passar aqui a sequência Pra vocês Mi menor E, galera Eu alterei só a parte Porque ela tá... É... A música é como se fosse Ela falando de um homem E eu aqui no caso, né? É tipo Como que eu estivesse falando Pra uma mulher Ela era a água E agora o refrão Eu vou guardar o meu lamento O Lá menor Agora eu vou passar pra vocês Aqui no solo Galera Antes que eu me esqueça Eu tô aqui usando O ritmo de brega Número 7 Que eu tenho aqui O tempo tá em 141 BPM O timbre que eu tô usando aqui, galera É o Vox Humana Né? É do próprio teclado É isso aqui, ó É voz humana do teclado Do próprio teclado, tá bom? Então, voz humana Vox... Vox humana Tá bom? Então Ritmo de brega Número 7 O tempo 141 BPM É... O timbre que eu tô usando É uma voz humana Tá bom? Vocês pesquisarem o teclado Vocês vão encontrar esse timbre Então, vamos lá, galera Fazendo aqui o B menor Fazendo aqui o B menor Vai ficar aqui assim, ó Fazendo o B menor As notas quando eu falar É na mão esquerda, tá bom? Na mão direita Você vai fazer isso aqui, ó Fazendo o B menor Na mão esquerda Na mão direita Você vai fazer isso aqui, ó Aí cai no Lá menor Na mão esquerda Volta pra o B menor Vai pra o B maior Vai pra o B maior Volta pra o B menor Só isso, galera O solo é só isso Vou passar mais uma vez aqui Bem detalhado aqui O B menor Fazendo o B menor Na mão esquerda Na mão direita Você vai fazer isso aqui, ó Aí cai no Lá menor Volta pro B menor B menor B menor Finalizando o B menor Fazendo mais uma vez B menor Lá menor B 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 menor Quando fizer da velocidade correta Vai ficar assim, ó Entendeu, galera? Então, vamos lá Galera, eu tô fazendo aqui Invertido aqui Eu sempre falo pra vocês Que tá iniciando Vocês estudarem aqui Inversão de acordes Porque é muito importante Aqui é o B menor Formato original Pra você tocar essa música Você fica só aqui Nesse quadrado, ó B menor Lá menor Si maior Tá no B menor Vai pra um si maior Bem simples Bem fácil, ó Tá vendo, ó Lá menor aqui, ó B menor Si maior Tá bom? Inversão de acordes Então é muito importante Aqui que fica mais fácil Pra vocês Fazer a passagem De tá numa nota Pra ir pra outra nota Tá bom? Então, vamos lá Fazendo aqui o B menor Aqui você vai fazer isso aqui, ó Aí cai o Lá menor B menor Novamente Ó, si maior B menor Tá vendo, ó B menor Lá menor Si maior B menor Lá menor Si maior Bem fácil Então, quando soltar o hit Vai ficar assim, ó Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Volta para o B menor B maior E finaliza no B menor Mais uma vez Fazendo o B menor Fazendo o B menor Você vai fazer isso aqui Cai no Lá menor E bate aqui Aí vai para o B menor B maior Finaliza no B menor Quando fizer o B menor Vai ficar assim Galerinha Essa foi a videoaula de hoje Não tem muito o que aprofundar Tá bom? Vocês colocam o vídeo no modo lento Que vocês vão ver aí Tá bom? Então galerinha Essa foi a videoaula de hoje Espero que tenham gostado Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Ativa o sininho Para receber novas notificações Do YouTube E é isso aí E é isso aí Valeu!